Durante este mês de novembro, aqui no Hall da Assembleia Legislativa de Roraima, esteve disponível a exposição fotográfica As Belezas de Alto Alegre em um clique. O público que visitou a sede do Poder Legislativo pôde acompanhar a exposição. O Rio de Alto Alegre fica localizado ao norte de Roraima, distante 95 quilômetros da capital Boa Vista. Por meio de fotos produzidas por alunos e professores, as belezas naturais da cidade foram exibidas. O trabalho faz parte de atividades desenvolvidas em sala de aula. Além da exposição, a população pôde conferir também o lançamento do livro de Iniciação Científica da Educação Básica do município de Alto Alegre. A obra é resultado de projetos desenvolvidos por professores da rede estadual de ensino que atuam no município. Conforme explicou a coordenadora da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o município de Alto Alegre é referência nas feiras de ciência. O município de Alto Alegre vem produzindo feiras de ciências há mais de cinco anos. As atividades realizadas pelos alunos das escolas da rede municipal e estadual, juntamente com os professores orientadores dos projetos, inclusive, têm sido premiadas. A participação dos alunos na feira de ciências é largamente incentivada dentro do município. O que é um dos pré-requisitos, inclusive, para a elaboração de atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O Espaço Cultural Maria Luísa Vieira Campos, Rau, da sede do Poder Legislativo Roraimense, tem recebido desde 2021 exposições culturais. A iniciativa tem como objetivo democratizar o acesso a produções culturais e artísticas pela população aqui no Estado. A exposição começou no dia 16 deste mês, encerrando no dia 30, aberta ao público. E a população teve essa oportunidade de conhecer as belezas naturais de Alto Alegre por meio de fotografias feitas por alunos, estudantes, professores de Alto Alegre. E também um livro sobre educação básica de Alto Alegre, realizado por professores, em parceria com o apoio da CNPQ e da Universidade Estadual de Roraima. Segundo a gerente de Relações Institucionais da Assembleia Legislativa de Roraima, as exposições também podem ser conferidas de forma virtual. Essa não é a primeira exposição que ocorre na Assembleia Legislativa de Roraima. Já teve outras abordando o protagonismo feminino, Outubro Rosa, a beleza da população indígena também. E você pode conhecer pelo site da Assembleia Legislativa de Roraima, que vem com essa proposta de dar maior visibilidade às atividades artísticas, científicas realizadas em Roraima à população.